Você sabe o que significa aquela estrela em cima do lema da bandeira do Brasil? Na bandeira do Brasil, cada estrela representa um estado e a estrela acima do lema representa o estado do Pará. Atualmente, o estado com a capital mais ao norte do país é Roraima, sendo a capital Boa Vista, mas a bandeira do Brasil como a conhecemos vem de 1889, onde na altura o estado com a capital mais a norte era o Pará e a capital era Belém. Mas decidiram manter assim a bandeira e o Pará ficou sempre representado daquela maneira. Se gostou deste vídeo, então siga-nos e clique no link abaixo para responder a uma breve resposta de uma sondagem, que ajuda-me muito.